No início do ano letivo, o grupo decidiu trabalhar cinema na Escola Especial Líbano Alziru Merlo, a pai de Coronel Vivida. A gente começou a conversar, discutir quais eram os temas que para eles eram mais importantes e a acessibilidade foi o tema que mais chamou a atenção. A conversa sobre o direito de ir e vir, mas um direito real, não um direito fictício em que você tem o direito, mas não tem as condições. A gente tem aqui na frente da nossa pai, as calçadas são muito complicadas, as partes que tem calçado. Então esses diálogos começaram a aparecer e como a gente viu que era algo que tocava, que afetava eles, a gente começou a conversar então por um roteiro. Depois foram estudadas as etapas de produção do cinema, pré-produção, roteiro, busca de financiamento, ângulos de cena, linha de simiótica das imagens e da fala. Para eles, deixar eles fazerem, né? Esse é um filme, o acesso concedido, em que eles colocaram a mão na massa. Eu sempre ressalto isso porque muitas vezes a gente tem filmes que falam de acessibilidade, mas que é alguém que está falando por outro. Esse filme não, esse filme é eles fazendo. É claro que nós, os professores de arte aqui da instituição, eu como professor orientador, estava sempre muito perto, muito junto. Mas eles é que estavam falando o que queriam, como queriam, como faziam, né? Então a gente fez ali o roteiro, a decopagem, aí fomos para as gravações, então foi muito legal. A gente saiu pela cidade gravando, nem todas as cenas gravadas acabaram ficando na edição final, mas a gente gravou em vários espaços públicos aqui da nossa cidade. E isso foi muito legal, eles adoraram passear. Outra etapa foi pensar qual gênero de filme fazer. Surgiu a ideia de fazer ficção científica, de fazer monstros, mas ao passar dos dias a gente foi entendendo que o que a gente queria, na verdade, o que eles necessitavam era falar para os vividenses, falar para as pessoas sobre acessibilidade a partir do olhar deles. Então a gente acabou escolhendo um estilo que se chama videocarta, que é como se fosse uma carta mesmo, só que com imagens, em que eles podem contar e conversar de forma mais íntima. A parte teórica aconteceu dentro da instituição na sala de aula, a parte prática toda na rua e foi lá que eles todos se envolveram no projeto e a cada conquista uma vibração. Produziu o filme e aí fomos para os festivais e aí foi uma felicidade, porque eles puderam participar de um festival de cinema. Então foi para o festival, fomos premiados como melhor júri técnico, melhor júri popular, ou seja, quem assistiu gostou, seja alguém experiente, seja alguém inexperiente. E depois disso a gente ganhou mais voos, fomos para Francisco Beltrão apresentar lá, São Mateus do Sul, no Festival Internacional. Isso foi um feito muito legal para nós, assim, enquanto instituição, mas também enquanto cidade. Um cinema nosso, produzido aqui na nossa cidade, que ganhou entre mais de 1.500 filmes. Então era um festival internacional, onde tinha filme da Rússia, da China, Mongólia, a gente teve de Gana. Então países, assim, que não estão nos eixos comerciais nossos e que a gente pôde assistir, né, mas principalmente o nosso filme pôde estar junto. E isso é muito bacana e inclusive ganhamos como melhor roteiro nesse festival. Este foi o troféu conquistado no primeiro Festival Internacional de Cinema de São Mateus do Sul, que aconteceu nos dias 10 e 11 de outubro. O curta-metragem Acesso Concedido levou o troféu de melhor roteiro. As cenas foram filmadas com celular e editadas no tablet. É uma conquista importante para todos os atores. Foi muito importante para nós, para atuar e falar sobre a acessibilidade da nossa cidade. Quando vocês souberam que vocês foram premiados, como que foi a reação de vocês? Ah, eu fiquei muito feliz, né, a gente não pode nem expressar, né, porque foi uma grande vitória para a gente, né, que nem pensava, nem sonhava uma vida ter uma vitória dessa. A felicidade em tanta de participar desse projeto, não só meu projeto, mas o projeto do professor Gê, dos meus amigos também. E o esforço e a vontade de edicação e essa vontade em tanta de fazer esse teatro. O curta-metragem Acesso Concedido também foi selecionado para o Festival Internacional de Alvorada e o de Três Barras, e poderá concorrer em outros festivais no Brasil e fora do país. O grupo está realizado com as conquistas e empolgado para os próximos trabalhos. O ganho, assim, é incrível, ver o olhar deles, o sorriso a cada conquista, né, olha, nosso filme ficou pronto, a expectativa de continuarmos, né, eu acho que isso que é muito legal, assim. Então eles já começam a perguntar, professor, agora qual que é o próximo filme? Professor, agora o que a gente vai fazer? Já surgiu várias ideias, né, fazer documentário, a gente tem a ideia de fazer uma animação também, então eles já produziram alguns desenhos em que a gente digitalizou esses desenhos e começou a fazer animação. Ainda está um pouco difícil, não sei se a gente vai para esse caminho, assim, mas estamos fazendo animação, estamos fazendo coisas nesse sentido. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto